Música Tarde de quinta-feira, no cruzamento aqui das avenidas do Severino com a avenida Nossa Senhora de Páscoa aqui na zona leste Os policiais fizeram abordagem a dois motoqueiros que estavam nesta moto Olha, a moto completamente irregular, questão aqui da placa, a placa Tem esse detalhe que é para facilitar no momento de uma fuga, no momento de que a moto não tenha uma identificação por parte das pessoas, das testemunhas, é isso comandante? Comitivo Aqui ele usa e muitas vezes o garoto ele levanta um pedaço da placa para ninguém ver nem o sensor E hoje eles tiveram um azar de a gente abordar, está tendo muito assalto aqui na área E foi abordado com essa arma de fogo calibre 22 É municiado E vai ser encaminhada a central de pragana para fazer os procedimentos Eles já chamaram a atenção por questão dessa placa, né? Vocês fazendo o patrulhamento de moto, motorrone, observaram o detalhe e aí gerando a suspeita Fizeram abordagem e encontraram essa arma, não foi isso comandante? Positivo No momento que a gente se aproximamos da moto, eles já ficaram espantados É quando a gente vê que ele está com medo, a gente vai averiguar o que está acontecendo Se a moto está atrasada, se é roubada ou não, se estão armados Aí, por infelicidade deles, nós encontramos essa arma de fogo em posse do garupeiro Tem algum menor de idade, não? Tem não, todos os dois são de maior São aqui da região, não? É Santa Bárbara Região da Santa Bárbara Isso E aqui, possivelmente, estariam procurando vítimas para assaltar isso? Positivo O que apareceu na frente dele deu bobeira, minha amiga Vai ser assaltado na hora Então, esse mostra o trabalho da Polícia Militar, do Rony Que é sempre nas ruas, no combate diário contra a criminalidade E agora tirando mais uma arma de circulação, né, Rony? Positivo E agora eles vão responder lá pela central Crime ou estão cometendo Poste legal de arma Ok, aqui, olha, policial Rony Motor Rony Motopatrulhamento da Rony E aqui os policiais continuam fazendo interrogação aqui É, interrogatório, perguntando aqui Por que vocês estavam armados? Por quê? Você tinha me falado que ele é É, uma pessoa que está marcada para morrer, é isso? Hein, garoto? Vocês são maiores de idade, vocês? São maiores de idade Por que você está marcada para morrer? Está ameaçando? É Mas por qual motivo? É problema de gangue? Não, 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 só não é Aí por isso andam armados? Não, não, só ia para a casa dele Só ia para a casa dele Você tem passagem pela polícia? Nunca foi preso E você tem passagem? Não, senhor Nunca foram presos andando armados Sabem que é irregular andar armado, né? Sabe que é um crime, não sabe? Vocês têm ciência disso, né? Estão conscientes de que estavam errados Por andar armados E não esperavam um dia ser abordados E por que da placa daquela situação? De quem é a moto? Do colega seu Você sabia que a placa estava daquela forma? Está quebrada, já sabia que a placa estava quebrada Já faz de estar quebrada E se andavam... Tem algum habilitado? Está bem, senhor Documento da moto Documento da moto Está em dia? Está atrasado Está atrasado Completamente irregular A moto está atrasada, né, Rairo? Andando armados? A moto vai ser conduzida ao depósito Porque a mesma está com documentos São 100% atrasados E tem que ser feito o procedimento do jeito que o nome do figurino Bom, e a arma, o revólver calibre 32 Apreendido agora Vai ser entregue nas mãos do delegado Onde vai ter mais apuração por parte da polícia civil, é isso? Positivo E tem vários... Já vieram várias testemunhas aqui Que vão direto à central Para fazer a... Averiguação Saber se eles fizeram um assalto aqui na farmácia Big Bang Ok, então o policial Rairo Os policiais do Rony aqui Fizeram esse trabalho na zona leste da capital Rony na rua É bandido na cadeia É bandido na cadeia